Compre seu FM20 na loja Martun Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Manager Mu, aqui no nosso querido Football Manager 2020. Vamos dar sequência ao confronto dos inscritos? Isso sim, pessoal, aquela série onde vocês se imaginaram como jogadores de futebol. Segundo orientações que eu passei para vocês, aí eu criei vocês no editor do Football Manager, coloquei vocês dentro do mundo do futebol, aqui dentro do jogo, e a gente está podendo aí simular, acompanhar a carreira de cada um de vocês, cada um dos inscritos aqui que estão aí em participação. A gente segue aqui com essa temporada que é a segunda, efetivamente vocês com o time, é o nosso terceiro episódio, mas é a segunda participação efetiva de vocês aqui no jogo. Então, o que a gente vai fazer, que vocês já começaram a perceber que a gente tem um determinado padrão, eu queria agradecer muito já, de coração realmente, ao apoio que vocês passaram desde o primeiro episódio, no episódio número 1, na primeira parte, muita gente ansiosa nas lives também, muita gente pergunta, nas outras séries do canal também muita gente questionando, querendo saber o que acontece e como é que funciona a série, e o que vai ter, quando é que vai ter episódio novo, eu sei do nível de ansiedade de vocês, como eu falo, pessoal, é a série que mais bomba no canal, indiscutivelmente, é essa aqui, né, muitos de vocês aí apaixonados por futebol manager, apaixonados por futebol, gostam, né, se imaginaram alguma vez na sua carreira, né, sonharam, né, uns aí, muitos ainda buscam aí, né, esse sonho de algum dia virar jogador de futebol, desejo sempre toda a sorte do mundo, a gente sabe que não é fácil, então, continua perseverando aí no seu sonho, e outros já se imaginaram, já sonharam, né, ou somente passaram pela cabeça essa possibilidade, né, imagina aí se eu fosse um jogador de futebol. Então, a gente tenta trazer essa ideia para o mundo aqui do jogo, né, considerando vocês sempre sendo grandes prospectos, né, no jogo, isso é o que importa mais, então, é isso que eu vou, que eu tento trazer aqui nessa série para vocês, essa é a ideia de tudo isso aqui. Bom, então, vamos continuar, vocês já entenderam, né, mais ou menos como é que funciona isso aqui, como é que funciona a série, né, primeiro nós temos o acompanhamento dessa tabela, né, a gente faz a avaliação dos jogadores, das equipes, né, depois a gente vê aí os números, quem está com maior, quem está valendo mais, quem está com maior salário, quem está com maior over, quem tem maior número de jogos oficiais, jogos pela seleção, posicionamento de seleção, isso tudo aí é passado para vocês, e depois a gente acompanha as principais competições, eu acho que o grande destaque que a gente tem para trazer para vocês, sim, nessa primeira, nesse primeiro, nesse segundo episódio, eu acho que efetivamente as Olimpíadas, né, tivemos as Olimpíadas em 2020, então eu acho que nós teremos aí, para vocês acompanharem os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, no Japão, que será aí daqui a alguns meses, né, estamos aqui há seis meses, né, estamos aí, né, no dia 1º de fevereiro, o dia que eu estou começando a gravar isso aqui, então estaremos há seis meses aí, né, mais ou menos os Jogos Olímpicos, e vai ser bem interessante a gente poder acompanhar isso daí, vamos então começar já esse acompanhamento, e também tem os torneios, né, o... Ah, esqueci o... Me falaram também, né, que o Thiago, o Thiago Cardoso me falou também, que tem o torneio da EuroB, né, um outro torneio diferente aí também, que foi criado, tem aqui no jogo também, a gente vai tentar acompanhar tudo isso com vocês, como a gente sempre faz. Então, começando, como a gente, né, o episódio de detalhes ainda não entra, então na próxima temporada, a gente vai continuar trazendo informações para vocês, nos Jogadores que estão sem clube, temos o Everton Gomes, aí, né, atualmente, sem uma equipe, temos aí, né, algumas equipes de ouro aí, né, pretendendo a contratação do jogador que é canadense aqui no jogo, equipe do Edmoto, do Forrest, do Cavalry, é, vamos só esperar carregar um pouquinho, isso aí pode acabar demorando um pouco aqui no... no... no jogo, por conta da... do peso, né, que tem a data base do jogo, mas daqui a pouco ele carrega, eu volto vocês quando carregar, que acho que aí já vai estar funcionando melhor, tá bom? Daqui a pouco eu volto então. Bom, pessoal, problema solucionado, então vamos continuar aqui, tem o Cavalry, o Edmoto e o Forge, né, e o time que mais interessa pro Everton aqui é o Edmoto, depois temos o Jabes Melo, também aqui aguardando, né, tem oportunidades aí pra ele, talvez, ou no Krasnobar, ou no Nagoya Grampus, Krasnobar é o que interessa mais pro goleiro da Nova Caledonia, temos também Ramon Ascioli, e olha só, equipes interessantes aqui, né, Arsenal, Liverpool, Schalke, Liverpool, o time que mais interessa, Ramon aí, pode acabar indo pro futebol europeu, vamos esperar pra ver, né, ele que já era, acho que tinha alguma equipe, né, até que ele já tem jogos e tudo mais, deve ter encerrado o contrato, deve ter renovado, e já tá procurando outro espaço, Everton Gomes, a gente já olhou Everton Gomes, não lembro, a gente já olhou, então vamos arrumar aqui, agora temos que ver o Turivis, Turivis tem proposta do Napoli, quer dizer, tem interesse do Napoli da Itália, ainda não apareceu nada, pra ele, a Acaxi, Tururu é o próximo aqui, Napoli também, e o Liverpool também apareceu, o Liverpool parece ser o maior interesse do Acaxi, além desses jogadores, temos o Zlatan, Montreal, que tem proposta na mesa, esse sim, né, tem o Cavalio, o Forge e o Edmonton, o Edmonton já fez a proposta aí, pra tentar trazer o Zlatan, Montreal, temos depois, William Gregory, também Cavalio, Edmonton e Forge, as equipes aí, que interessam os nossos jogadores, que estão sem clubes, os nossos jogadores, que são hoje jogadores livres, free agents, vamos lá, começando agora, a avaliação dos clubes, Felipe DeBrande no Ajax, o Ajax foi tricampeão, aí, holandês, temos depois, Felipe Gabriel Rocha, no América, no México, América, ficou em nono, na abertura, e foi campeão, do, do Clausura, depois tem que ver se ele ganhou, né, o Campeonato Mexicano, depois a gente, verificar isso, deixa eu só ver aqui, a pedindo, não, foi Monterrey, o campeão mexicano, Amiens, do, da França, né, com o Godfrey do Amarildo, Amiens, na segunda divisão, não conseguiu subir, né, tá na segunda divisão, ficou em quarto, não conseguiu ir para a primeira divisão, temos aí, também, o Jean-Louis Gattuso, que está jogando, Antuérpia, aí, né, da Holanda, da Bélgica, perdão, o time ficou em quinto, ele é o principal jogador dessa equipe, que é comandada pelo, Pravel Vigbra, o time ficou em quinto, no Campeonato Belga, aí, a equipe do, Antuérpia, depois temos o Peter Jackson, aí, que joga no Arsenal, da Inglaterra, há interesse, por exemplo, do Frankfurt, em trazê-lo por empréstimo, no Arsenal, acabou ficando em sexto, no último Campeonato Inglês, do Aston Villa, temos o Enzo Lima, o Aston Villa, ficou em décimo quinto, no Campeonato Inglês, do Atlético Bilbao, Fernando Braga, o Atlético, ficou em quinto, no Campeonato, espanhol, do Atlético Tucumã, temos o Tico Luiz, e o Atlético Tucumã, ficou em décimo, no Campeonato Argentino, da última temporada, está na Libertadores, não, está na Sul-Americana, vocês vêm aqui, informação é que o Tucumã, estará na próxima, Copa Sul-Americana, está disputando, eu acho que atualmente, é a Sul-Americana, o Newton Andrade, está no Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid, ficou em terceiro, depois de três, depois de três, no Campeonato seguido, sendo vice-campeão, dessa vez ficou em terceiro, vai disputar a Liga dos Campeões, aí, na próxima temporada, depois temos o Diego Monteiro, do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, que no último Brasileirão, ficou em décimo, e está disputando a Libertadores, aqui, provavelmente, deve ter ganho, a Copa do Brasil, muito provavelmente, depois temos o Bahia, com o Paulo Alexandre, o Paulo Alexandre, é o principal jogador, da equipe Bahiana, que ficou em décimo, segundo, no Brasileirão, do último ano, de 2020, Fernando Lima, com o Birmingham, da Inglaterra, está na segunda divisão, está na Championship, ficou em terceiro, mas, é de terceiro a sexto, o time disputa um playoff, buscando a vaga, na primeira divisão, parece que o time do Birmingham, não conseguiu, então, Fernando Lima, teoricamente, continuará, na segunda divisão, Junior Lima, joga no Boca Juniors, o Boca, foi vice campeão, argentino, na última temporada, Junior Lima, é o principal jogador, dessa equipe, que é comandada, pelo Gustavo Alfaro, depois temos o Pedro Marques, jogador, aí do Bolívar, jogador que interessa, algumas equipes grandes, aí da Europa, já começa a se destacar, e o Bolívar, ficou em quarto, depois de ser campeão, no ano passado, ficou em quarto, no último campeonato, boliviano, o Pedro Marques, é o principal jogador, dessa equipe, que é comandada, pelo Júlio César, Baldivieso, do Borussia, vamos chegar a bat, temos o Felipe Gabriel, está jogando lá no Borussia, o Borussia, acabou ficando em nono, no último campeonato alemão, não disputará, nenhuma competição, disputar, competição europeia, foi muito pesada, para a equipe, no Botafogo, tínhamos Bernard Macriley, Leonardo Rodrigues, e o Igor Gabriel, que interessa, o Benfica, o Fogão, foi rebaixado, pessoal, ficou em décimo oitavo, no último brasileirão, está disputando atualmente, a série B, do campeonato, brasileiro, o Paulo Rodrigo, joga no Bormouth, goleiro do Bormouth, o Bormouth ficou em nono, melhor campanha, igualou a melhor campanha, da equipe, no campeonato inglês, então, está indo bem, do Calvary, que a gente já falou aí, que joga, que joga Liga Canadense, tem o Jean Baviera, não tem histórico da Liga, não sei porquê, a Liga Canadense, está aqui, correndo, na temporada passada, o Calvary, foi o campeão, os dois times, foram para a final aqui, deve ter dois turnos, e o Calvary, foi o campeão, então, é o atual campeão, o campeão canadense, depois, temos o da Chapecoense, o Fê, o Fê jogando na chapa, a Chape, ficou em quarto, no limite, ali, mas subiu, foi para, está disputando atualmente, a primeira divisão, do campeonato brasileiro, do Cincinnati, da MLS, temos o Ryan Jr., que interessa, o Arsenal e o Liverpool, o Ryan, ficou em nono, no campeonato, da MLS, no Supporters Shield, do Corinthians, temos quatro jogadores, Pedro Dantas, Eduardo, como sendo, Charles, Santana, e o Pablo Henrique, que interessa, a equipe, do Benfica, e o Timão, no último Brasileirão, ficou em quinto, Eduardo, atualmente, é o melhor jogador da equipe, que é treinado pelo Renato Gaúcho, Corinthians Aik, que está na Libertadores, também, disputando, e está com o grupo, disputando a Libertadores, do Cruz Azul, temos o Pedro Oliveira, que é um jogador de formação, ou seja, o jogador que está, na categoria de base, mas o time ficou em segundo, na abertura, em quinto, no Clausura, Pedro Oliveira, é o principal jogador, atualmente, dessa equipe, que é treinado pelo Robert Siboldi, depois, nós temos, o Cruzeiro, que conta com o Pedro José, que interessa ao Milan, e o Daniel Oliveira, os dois, aí, jogando no Cruzeirão, o Cruzeirão ficou, em sétimo, no último Brasileiro, o principal jogador da equipe, é o Daniel Oliveira, o time é treinado pelo, Jair Ventura, Cristal Palace, é o próximo, aqui, tem dois jogadores, que interessa, não, o Leonardo Rúmel, está emprestado, e o Samuel Carvalho, aí, o Samuel Carvalho, interessa ao time, do Newcastle, da Inglaterra, o Cristal Palace, que foi rebaixado, ficou em, foi lanterna, do último campeonato, o inglês, foi rebaixado, vai para cima, na divisão, então, vamos ver se, se por acaso, os dois aqui, não serão negociados, para jogar, a próxima temporada, do DC United, também nos Estados Unidos, temos, Everson Lopes, DC United, ficou em 15º, no Supporters Shield, o Everson, é o principal jogador, da equipe, treinada pelo, irlandês, James O'Connor, no Delfim, temos o Josias Arruda, o Josias Arruda, que interessa, aos grandes, Arsons, Chelsea, Tottenham, e Roma, e, o Delfim, foi de novo, sexto, no campeonato, Josias, é o principal jogador, da equipe, treinada pelo Alberto Pizarro, deu o fim, aí, sexto, no campeonato, equatoriano, da Costa do Marfim, lá no Deportivo, lá no Deportivo, lá no Deportivo, temos Denner Araújo, Deportivo, lá no Deportivo, ficou em terceiro, mas, pelo jeito, não conseguiu subir, no campeonato espanhol, Fernando Morientes, lendário, atacante, aí, espanhol, é o treinador, da equipe, do Everton, que é que está acompanhando, aí, a nossa série, com o Everton, do FIFA 20, está bem legal, pessoal, bem desafiador, estou me divertindo muito, e fico muito feliz, com o apoio de vocês, e aqui, nós temos o Otávio Luiz, que joga na equipe do Everton, que ficou em sétimo, no último campeonato, inglês, vai para a Liga Europa, tentar o título, o Otávio Luiz, no Famalicão, temos o Pedro Rodrigues, lá na primeira divisão, do campeonato, português, o time ficou em décimo, e ele está lá jogando, Pedro Rodrigues, no Famalicão, do Bayern de Munique, temos o Espírito, e o Noblema, no Bayern de Munique, mais uma vez, campeão alemão, do Edmonton, aqui do Canadá, temos o Celton Mello, que interessa, algumas equipes do futebol inglês, já abriram aí, o olho, no jogador canadense, o Edmonton, no último campeonato canadense, ficou aqui, exatamente, na primeira posição, a gente, foi o líder, foi para o Stratos, disputou a final, tem época primavera, época de outono, classificação final, o time ficou em primeiro, na classificação final, só que aí, eu não sei se tem, aqui aí, tem a grande final do campeonato, o time perdeu para o Calvary, em dois jogos, a equipe do Edmonton, o Celton Mello, o principal jogador dessa equipe, que é treinada pelo Jeff Paulos, depois do Porto, temos três jogadores, o Stratos Ryan, o Marreto Mercenário, e o Martim Ramalho, o Martim Ramalho, interessa algumas equipes, por empréstimo, e o Porto, foi bicampeão português, tá aí, a equipe portuguesa do Porto, bicampeão português, do Flamengo do Mengão, nós temos o Ryan Lucas, o Gabriel, e o Brendan Jordan, o Flamengo, foi vice-campeão brasileiro, o time é treinado pelo Antônio Carlos, agora, só que interessante, e o Flamengo, foi vice-campeão brasileiro, do maior rival, não, do maior rival, não, de um dos maiores rivais, o Fluminense, temos o Ryan Jordan, que interessa algumas equipes, aí, o Everton, o Bayer Leverkusen, e tem proposta, na mesa do Bayer Leverkusen, o time do Fluffy, com o 13º, no último brasileiro, o Ryan Jordan, o principal jogador da equipe, que é treinado pelo Marcão, está na Sul-Americana, e muito provavelmente, o Ryan Jordan, deve deixar o Fluffy, aí, nessa janela, agora, deve capaz de ir para, outra equipe, aliás, eu preciso passar, as principais negociações, vou passar daqui a pouco, para vocês, até para a gente poder acompanhar, e ver como é, que foi a última temporada, ver quem mudou de time, por quanto que foi, Kaique Santos, está no Fortaleza, e Fortaleza, ficou em 16º, no Brasileirão, Kaique do Santos, é o principal jogador, da equipe treinada, pelo Mito Rogério Semi, depois temos, o Frankfurt, o Eitrash Frankfurt, da Alemanha, com Gabriel Colo, o Hondurinho, jogando, o time ficou em 11º, no campeonato alemão, da última temporada, já do Genoa, da Itália, temos Charles Cardoso, e Gabriel Ribeiro, e, o time do Genoa, ficou em 16º, no último Itália, não, depois, temos o Grêmio, que eu acho que é o time, com o maior número de inscritos, no momento, olha só, que interessante, Martínez Alcântara, Lucas Menezes, que interessa, é o Bragantino por empréstimo, Matheus Amaro, Lucas Bueno, Bugão Amaral, Matheus Lacerda, e César Malman, todo mundo jogando, aí no Grêmio, e o Grêmio, e o Grêmio, o futebol, Porto Alegrense, ficou em 4º, está na Libertadores, o Burrochaga, se não me engano, o Burrochaga, foi o cara, que jogou na Copa de 86, e fez gol, na final, contra a Alemanha, foi ele, que fez o último gol, o último gol da Argentina, que sacramentou o título em 86, no passo do Maradona, Martínez Alcântara, falando isso, o argentino, do treinador argentino, também, é o jogador principal, da equipe do Grêmio, deitando e rolando, no futebol brasileiro, o Grêmio, está na Libertadores, Guanzu RF, do Gustavo Martins, é o próximo time, o time ficou, em 13º, no Campeonato Chinês, o Gustavo, é o principal jogador, da equipe, treinada pelo Bern Schuster, quem lembra do Bern Schuster, quando ele treinou o Real Madrid, eu lembro, lá atrás, o treinador alemão, eu acho que deve estar na China mesmo, porque faz tempo, que eu não ouço falar dele, ele treinou o Real Madrid, na época lá dos Galácticos, eu lembro, se não me engano, ele passou um tempo, lá no Real Madrid, do Ngui Gong, temos Arthur Fernandes, Ngui Gong, aí, que ficou em 10º, no primeiro, no Campeonato, subiu, veio da segunda divisão, e conseguiu ficar, quase que na metade da tabela, Arthur Fernandes, é o principal jogador, dessa equipe, que não tem treinador no momento, bem interessante, é o Ngui Gong, na sua atual situação, aí do Campeonato, perdeu seu treinador, muito provavelmente, o treinador saiu, pelo bom trabalho, que foi realizado, e trocou, aí, por uma outra equipe, do EBA e China Fortune, temos o Hiroshi Nagano, o japonês, aí, que é o time do EBA, estava na segunda divisão, e foi o campeão, da segunda divisão, chinesa, e agora, chega para a primeira divisão, do Campeonato, depois, temos o Felipe Cunha, do Roussit, jogador escocês, no Roussit, o Roussit foi o décimo quinto, da segunda divisão, da Inglaterra, da Championship, ele é o principal, jogador da equipe, treinado pelo Steve McLaren, outro treinador, aí, conhecido, eu só lembro, qual time que ele treinou, depois, temos o João Pedro, que está na Inter, de Milão, o João Pedro, aí, ficou em quarto, vai disputar, ligar os campeões, na última temporada, com a equipe, da Internacional, e Milano, depois, no Inter Miami, na Major League Soccer, temos o William Estevam, e o Leo Fesk, que é o que interessa, ao Arsenal, ao Liverpool, e ao EBS na Fortune, ele, que já confirmou, que sairá duas da equipe, né, por pré-contrato, sairá da equipe, não renovará o contrato, será um jogador livre, na próxima temporada, o Leo Fesk, enquanto que o Inter Miami, entrou no campeonato, ficou em décimo sexto, no primeiro campeonato, da MLS, que ele disputou, ele é o principal jogador, dessa equipe, que é treinado, o Leo Fesk, é o principal jogador, da equipe treinada, pelo Júnior Gonzales, depois, temos o Inter, de Porto Alegre, com o Carinha Elias, e José Paulo Neri, a Inter Nacional, de Milano, ficou em oitavo, no último campeonato, brasileiro, vai para a Libertadores, aí, o Inter, depois nós temos, a Juventus de Turim, a Juventus aparecendo aqui, contratando o Camilo Almeida, mais uma vez, campeão, italiano, não precisa nem, de muito destaque, né, Bruno Beltrão, do Colônia, é o próximo jogador, do Colônia, ficou em oitavo, no último campeonato, alemão, quem mais, o Leicester, temos Everton Rafael, jogando aí, no Leicester, ele caiu, ele caiu, para a segunda divisão, depois de, de uma história bem bonita, nas últimas seis temporadas, com um título, na segunda temporada, depois de ter subido, voltou, ficou em décimo nono, foi o vice-lanterna, e acabou caindo, hoje está disputando, na segunda divisão, do campeonato inglês, Everton Rafael, está na equipe, depois do time do Liverpool, temos dois jogadores, o Kaique Henrique, e o Leandrinho, os dois aí, né, o time do Liverpool, ficou em terceiro, no último campeonato inglês, e conta aí, com esses dois jogadores, Kaique Henrique, e Leandrinho, do Lyon, da França, temos Antoine Luiz, Antoine Luiz, ficou em, foi vice-campeão, o Lyon foi vice-campeão aí, francês, está bom, né, se for considerar a força do Paris Saint-Germain, o trabalho do Paris Saint-Germain, do Lyon, foi muito bom, no City, temos Breno Lisboa, jogador do Manchester City, o Manchester City, atual tetracampeão em inglês, olha só que interessante, o Guardiola, estabelecendo uma lenda aí, né, que no campeonato inglês, é o tetracampeonato, mais uma então, para o Pepe, enquanto que no United, nós temos quatro inscritos, são eles, Gabriel Satterson, Eduardo Lima, Julio Queno, e o Vitor Ué, todo mundo jogando no United, o United foi o vice-campeão, olha só que coisa, campeão foi o City, vice-campeão foi o United, aí do campeonato inglês, Matheus Snapp, está no Olympique de Marcela, e no Olympique foi bem mal, o time do topo, o time mais tradicional, da França, ficou em décimo sexto, no último campeonato, a situação é bem delicada, aí, ficar de olho na equipe, do Olympique de Marcela, no Milan, temos Gabriel Brum, o Milan melhorando, o Milan se recuperando, ficou em terceiro, vai disputar a Liga dos Campeões, está voltando aí, com força total, a equipe do Milan, está aí, na equipe que encontra, com o Gabriel Brum, depois nós temos, o Monaco, com o Diego Tubarão, o Monaco da França, o Monaco ficou em quinto, no último campeonato, vai disputar a Liga Europa, a equipe aí, do Diego Tubarão, no Monterrey, temos Luiz Cardoso, no Monterrey, que ficou em quarto, no clausura, em primeiro, no abertura, do campeonato mexicano, no Montreal, dos Estados Unidos, temos o Gabriel Santos, que interessa, o Arsenal, o Liverpool, e o Pedro Stolk, o Montreal, na MLS, ficou em sétimo, lugar, o Gabriel Santos, é o principal jogador, dessa equipe, treinada pelo Marcos dos Santos, e o Pedro Stolk.